E aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Se bem que não é muito raro eu sumir, mas mesmo assim eu tenho que dar minhas explicações do porquê que eu sumi. Mas antes, eu quero agradecer de verdade pelos 100 mil inscritos. Eu tô muito feliz. Eu finalmente bati minha meta. Muito obrigada mesmo. Eu não sei se o áudio da minha voz no vídeo, ele tá legal, tá bacana pra vocês, mas eu tô tentando fazer o melhor que eu posso e espero que esteja bom. Na verdade, muita coisa aconteceu nesse tempo de, sei lá, 5 meses que eu fiquei longe do canal. Aconteceu bastante coisa. Mas um motivo principal de eu ter sumido por um mês sem dar nenhum sinal de vida e nem nada do tipo foi por causa que meu celular quebrou. Eu tive que comprar outro e arrumar o que tinha quebrado pra eu poder recuperar o canal. É por isso que eu fiquei um mês desde o ano passado sem dar nenhum sinal de vida. Porque o meu celular quebrou. É... é isso. Bom, eu decidi que eu cansei da mesma esse do canal. Então eu criei uma nova fase pra eles. Eu mudei as OCs. Eu mudei um pouco a personalidade deles também, porque eu tava achando que tava sendo muito forçado e eu gosto de coisa um pouco mais natural. Ah, e os personagens que eu não uso mais ou que não tem tanta visibilidade no canal, eu meio que exclui eles e eu não vou usar mais. Então vai ficar só os personagens que eu geralmente uso. E de 90 personagens que o Gacha permite os Garttubos terem, eu tô usando 57. E os personagens que eu não tô usando mais são os seguintes. Bom, vocês podem ver, são bastante personagens que vão ficar excluídos, né? Mas eu não tinha muita visibilidade no canal, então eu acho que não vão se importar, né? Se eu tirar o Sucatabu e o que é isso, eu acho que perdi a metade dos inscritos. Mas bem, é hora de ver as mudanças dos personagens. De fato, porque eu acho que tem mais de 60 anos agora e tem que ter cara de 12, não de um adulto de 45. De fato, estão. Se eu tirar o Sucatabu e o Sucatabu e o Sucatabu e o Sucatabu e o Sucatabu. Se eu tirar 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 o Sucatabu. Se eu tirar o Sucatabu e o Sucatabu. Se eu tirar o Sucatabu e o Sucatabu. Se eu tirar o Sucatabu e o Sucatabu. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí